É mistério tudo o que está acontecendo As coisas de Deus não tem explicação São mistérios É mistério É mistério E quem está morrendo morre sem entender Porque é mistério Oi caralho Me exclui Como é que o homem está no arcova de leões E sobrevivi Pela manhã ainda dá um livro Ele para sempre ouvir Gente se você puder me ter uma explicação Você me explique Como é que uma chave de madeira consegue abrir o mar E milhares de pessoas até os sucos atravessar Estude esse menor e dizia que o Senhor deve ter uma explicação Você me explique Como é que três jogos de um brilho Como é que três jogos de um brilho Para o namoro do chão Simplesidade boa Simplesidade boa Se houve a explosão É difícil imaginar Pois esse assunto É muito sério Você me explique Como é que três jogos de um brilho Como é que três jogos de um brilho Para o namoro do chão E não se crê Mãor e Amor Se apresenta essa salva Para o namoro do Senhor Perdoa os seus pecados E aceita o domínio da vida Que não é tudo que aceitava Quem quer o milagre de Deus Quem quer o milagre de Deus Fecha as mãos Sua a mão que diga a glória em Deus Sua a mão que diga a glória em Deus Como é que Deus Salve no Palavão Eu te regoço agora Quando a tua glória e a tua esperdade Vai na terra, vai na terra, vai na terra, vai na terra Olha lá, olha lá, meu Deus, começa agora a tocar em vida Com o poder do Espírito Santo, começa a tocar agora Essa é a milagre, essa é a milagre Agora, 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 agora Acabou o mar, o piado que quer, vai Por você me exige Como é que desde esta noite, esse nome derrama o seu Espírito Santo E o corpo, ficou enjeitado entre sempre o amor e esperto E a galera, vai na terra, vai na terra, vai na terra, vai na terra E o peito do mar, eu quero que não seja aí, meu Deus A Bola, a Bola é a milagre A Bola é a milagre, a milagre é a milagre A Bola é a milagre, o piscito de Deus E tem que todo mundo é terror e sempre me exprimir Me exprimir Como foi naquele tempo que aquele instamento adormeceu Foi por um fio, foi muito, muito pronto É o que você não viu Quando pensava que você tinha ouvido Deus me colocou de pé Só você me exprimir Aquele espelho assombrilho que você pode aderir O 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 que você pode aderir Se a cabeça do teu poder Se a cabeça do teu pé Ele cai a sua e o teu pé O que você me exprimir E como é que você sofre tanto Que a cabeça consegue cortar Mesmo sem força Se arrastando das canais que você conseguiu Chegada Estás aí conseguindo dar para o ventre O teu coração Vai lá e o mistério O que ele vai fazer lá dentro do tesão É mistério É mistério É mistério Existe O que você pode aderir É mistério É mistério É mistério Já morar pela igreja Já morar pela igreja Quantos aqui tem mais aceitando Jesus? Tem alguém mais reconciliando aí? Tem mais alguém que é um sinal? Tem mais alguém? Tem mais alguém aí aceitando Jesus? A vaca, a joca, a nele, a cega Ainda que o sol se escondeu para você Ainda que não está mais brilhando Ainda que está em tristeza Ainda que está em angústia Que ele diz para o Senhor Mas quer que eu possa Porque eu prometi com a tua vida Ele encarava pra você